Hoje eu chorei no meu quarto Talvez seu retrato lido na parede É tanta saudade que no peito invade, amor Eu grito seu nome, tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dá, onde você se esconde? Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite Novamente a te procurar Prometo te dar amor eternamente Quero te falar que eu já me decidi Vou mais ter você feliz É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louca por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Iê, iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê, iê Hoje eu chorei no meu quarto Talvez seu retrato lido na parede É tanta saudade que no peito invade, amor Eu grito seu nome, tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dá, onde você se esconde? Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite Novamente a te procurar Prometo te dar amor eternamente Quero te falar que eu já me decidi Com você Com você vou ser feliz Com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louca por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você E eu só penso em você E eu só penso em você Meu amor Hoje eu chorei no meu quarto Ao ver seu retrato lindo Na parede Vem com a gente assim, ó Chama as meninas Vem do seu rio, vai É que eu sei de uma por interna É que eu sei de uma por interna Te dar amor Aquela que você sempre sonhou Quer ser a dona do seu coração Não Mandei as tochas pra felicidade Me deixa ser tua cara a metade E dei um braço nessa solidão Vem Se você me aceitar vou te fazer feliz Porque você é tudo que eu sempre quis Nunca ninguém te amou como eu estou te amando É Se alguém te fez chorar vou te fazer sorrir Pegar na tua mão e sair por aí Passar a noite inteira só de namorando Sei que por aí tem mais Alguém é apaixonada por você Mas como eu eu duvido Como eu eu duvido Eu sei que por aí tem mais alguém querendo amar você Mas como eu duvido Eu sou a mulher certa pra te dar amor Aquela que você sempre sonhou Aquela que você sempre sonhou Pra ser a dona do seu coração Eu sei que por aí Não Mandei as tochas pra felicidade Me deixa ser tua cara a metade E dei um braço nessa solidão Vem Se você me aceitar vou te fazer feliz Porque você é tudo que eu sempre quis Nunca ninguém te amou como eu estou te amando É Se alguém te fez chorar vou te fazer sorrir Pegar na tua mão e sair por aí Passar a noite inteira só de namorando Eu sei que por aí tem mais Alguém é apaixonada por você Mas como eu duvido Como eu duvido Como eu duvido Sei que por aí tem mais Alguém querendo amar você Mas como eu duvido Amor vem ficar comigo Eu sei que por aí tem mais Alguém é apaixonada por você Mas como eu duvido Como eu duvido Como eu duvido Sei que por aí tem mais Alguém querendo amar você Mas como eu duvido Amor vem ficar comigo É só um casamento Eu tô me cedo Eu tô me cedo de bater no pé Tô me dando as peitares Eu tô me cedo de bater no pé Eu tô me cedo de bater no pé Tô me dando as peitares E respirar Minha vida Meu amor Eu tenho sorte Você chegou Anjo meu Eu tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços seus Oh 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 Quero Quero mundo ao lado teu Dividir os sonhos meus Você não Você não vai se arrepender Eu prometo pra você Que te amarei Que cuidarei Eu tô me cedo de bater no pé Eu tenho sorte De te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços seus E sorte de beijar a sua boca Sorte de tirar a sua roupa Sorte de acordar ao lado teu Eu não quero te perder Dou minha vida por você Agradeço por te ter Eu sempre vou Amar você Tudo que eu vejo Lembrar você O teu sorriso Me faz te ver Viver contigo É bom demais Que sorte eu tenho Meu rapaz Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços seus Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado teu Eu tô me cedo de bater no pé 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 Não me dava nada Agora sigo seu caminho para esse jogo Você mentia na minha cara e eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada que eu não enxergava Que tudo era mentira, era uma farsa E era uma farsa Quando eu dizia eu te amo, você dizia eu quero Construir contigo uma vida inteira Por medo de te amar, de dar meu paraíso Mente, salvei E parecia ver a verdade que me falava E ainda estou te amando Mente, salvei Eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Mas era a torre de Babel Mente, salvei Eu que planejei contigo uma vida inteira Eu que planejei contigo uma vida inteira Mas você brilhou comigo com o que eu sonhava Eu te dava tudo e tu não dava nada Tu não dava nada Agora siga seu caminho e pare com esse jogo Você mentia na minha cara e eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada que eu não enxergava Tudo era mentira, era uma farsa Era uma farsa Quando eu dizia eu te amo Você dizia eu quero Eu posso ir contigo uma vida inteira Projeto de amar Te dar, te dar, te dar meu paraíso Mentes tão bem Que parecia a verdade Tudo que me falava Ainda estou te amando Mentes tão bem Que eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Mas era a torre de Babel Mentes tão bem Mentes tão bem Que parecia a verdade Verdade E ainda estou te amando Mentes tão bem Que eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Mas era a torre de Babel Mentes tão bem É o baú das meninas Vai recordar a dança boladinha É o tom de CD de batulho e terra Mandando as mentais Oh, chatzinho gostoso Tudo é saber agarradinho Vai menino É o tom de CD de batulho e terra Mandando as mentais A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar de quem fala faltou coragem A primeira vez que eu te vi Me apaixonei, senti que era amor de verdade Me apaixonei, senti que era amor de verdade Me apaixonei Quando vi os seus lindos, olhos brilhando e outra direção olhando Eu não existia pra você Me apaixonei, senti que era amor de verdade Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo, despedirido Chorei sem querer Quando vi o teu sorriso lindo Se abrindo, despedirido Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer E eu tenho uma chance pra dizer O gosto da apaixonada Por você A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar, tentei falar Faltou coragem A primeira vez que eu te vi Apaixonei, senti que era amor de verdade A primeira vez que eu te vi Apaixonei, senti que era amor de verdade Me apaixonei Quando vi os seus lindos, olhos brilhando e outra direção olhando Eu não existia pra você Me apaixonei, senti que era amor de verdade Quando vi os seus sonhos olhando Se abrindo, despedirido Chorei sem querer Quando vi os seus sonhos olhando Se abrindo, despedirido Chorei sem querer Eu sei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer E eu tenho uma chance pra dizer Por quanto estava apaixonada Por você Eu tô no cilindro de batom o inferno 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 E vai beijando minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Tá rolando o sentimento Um movimento Do carinho que a gente fez E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez E tá rolando o sentimento Um movimento Do carinho que a gente fez Vem dançar É que é um cilindro de batom o inferno Vem dançar Quando eu te der um sorriso Tu me dá um beijo Vai virar sua cabeça Vai perder o medo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é E deixa o coração e flor se abrir E quando eu te der um sorriso Tu me dá um beijo E quando eu em você Eu louco queima de desejo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração e flor se abrir Vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez E tá rolando o sentimento Um movimento Do carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez E tá rolando o sentimento Um movimento Do carinho que a gente fez Então me chate Chatezinho Chama as meninas Chama as meninas Eu tô um CD de batura e pé Mandando as melhores E vai com calma aí Moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual Criança Fácil, fácil Criança Fácil, fácil Será que não é melhor A gente dar uma segurada No momento Me conhece primeiro Eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar Que lá no fundo Eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo Pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijando agora Ou eu vou ser só o esquema Que cê dá uns beijos E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Dá que um beijo e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Chama as meninas Vai, Dunguinha Eu tô um CD de batura e pé A gente dá uma segurada No momento Me conhece primeiro Eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar Que lá no fundo Eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo Pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só o esquema Que cê dá uns beijos E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Me fala aí se vale a pena É, eu tô um CD de batura e pé Mandando as peitórias Chama as meninas Minha amiga dela O cheiro, minha linda Que lembra esse aqui, ó É, eu tô um CD de batura e pé Mandando as peitórias Fala pra mim Me diz a verdade Que seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu Que saudade Tô sentindo a tua falta Meu amor Por favor, ligue pra mim Não aguento esperar Porque o meu coração Te chama Pra me amar Tudo que eu te falei Foi bobagem Não aguento mais Sobre você, sabe Hoje o meu coração Já mudou de opinião E só pergunta por você Fala pra mim Me diz a verdade E o seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu Que saudade Tô sentindo a tua falta Meu amor Tudo que eu te falei Foi bobagem Não aguento mais sofrer Você sabe E hoje o meu coração E hoje o meu coração Já mudou de opinião E só pergunta por você Fala pra mim Fala pra mim Me diz a verdade Que seu amor por mim acabou Tudo que a gente viveu Que saudade Tô sentindo a tua falta Meu amor E essa aqui é pra matar o coração É direitinho Anjo Anjo me diz Como chegar a você A qual estrela posso te chamar Em que sonho você está Anjo Anjo talvez Anjo talvez Meus olhos seguem ao sol Mas uma noite cai o que fazer Tudo faz lembrar você Um beijo de mel Pra quem me deste teu céu Se não podia mais chegar Se não podia mais chegar aqui comigo Se procurar E ao mundo inteiro gritei Eu amo você Eu amo você Eu amo você Só penso em você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Só penso em você Precisa escutar Eu estou morrendo Eu amo você 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 Não quero perder E nem mais um segundo do meu tempo com você Que amor, que amor Bobinho dançou Você vacilou Tô falando grego, não tô Que amor, que amor E Bobinho dançou Você vacilou E vai colher tudo que faltou Vem dançar! É o soluzinho mais gostoso do Brasil! Eu tô recebido de bater em pé Vem dançar! Que amor, que amor! Eu tô recebido de bater em pé Vem dançar! Mas onde é sucesso? Chama as meninas! Quanto mais eu penso em te deixar Mais eu sinto que não posso Eu já me aprendi a sua vida Muito mais do que eu devia E quando a noite é de regresso você briga Por qualquer motivo Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais te ver O meu amado Por que brilhamos? 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 Estes com o meu amado Estes com o meu amado Mas o meu amado E você quer ir às vezes Eu não escuro Agoraницу Meu acabamento Meu amado Pasto Agora eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Fiz de que você não me deixe, meu amor Oh, meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve Ser de alegria Porque eu te amo É o que é um CD de maturité Hoje eu chorei no meu quarto, talvez seu retrato lido na parede É tanta saudade que no vento invade amor Eu grito seu nome Tento disfarçar Mas não sei como fugir Hoje Se você não dá Onde você se esconde Chego do trabalho Tomo banho e saio à noite Novamente Novamente A te procurar Pro medo Pro medo te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Vamos ver Como a ser você feliz É com você que vou viver essa paixão Eu sou completamente louca Eu sou completamente louca por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Ei, ei, ei Ei, ei Eu sou sem amar você Eu sou sem amar você Ei, ei, ei Ei, ei É pra você o coração Assim, ó É pra você o coração É pra eu ser o coração E Dona, Djote Vai, vai Eu tô um CD de maturité Me dá um negócio de Roberta Hoje eu chorei no meu quarto Ao ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que o meu peito me invade Amor, Cristo o seu nome Tanto desfaça, mas eu sei como fugir Se você não dá, onde você se esconde? Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite novamente A te procurar, prometo te dar amor eternamente Quero te falar que eu já me decidi Com você, vou ser feliz É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louca por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Eu só sei amar você Meu amor É com você que eu vou viver essa paixão Eu sou completamente louca por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Eu só sei amar você Meu amor Hoje eu chorei no meu quarto Ao ver seu retrato lindo na parede E eu vou近i Eu sou bem Eu já penso em casa